O arpa que aperta Aquele amor A crua de amor Querendo o tempo A noite de amor Aquele amor Aquele amor Aquele amor Aquele amor Poder me под rah Poder nos perna Aquele amor A alma derava Que preventing o tempo A noite inteira Aquele amor Naquele amor, a tua maneira Perdendo o meu tempo, a noite ideal Naquele amor, a tua maneira